Bom dia, gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa que eu fiquei chocada, tipo, olha, a pessoa tá vendo várias, várias subcelebridades, até pessoas conhecidas colocando na legenda Numance, acho que é Numance que fala, não sei não, é esse negócio aí Aí eu falei, gente, por que que todo mundo resolveu colocar essa legenda? Tudo bem, mas por mim não, quando foi hoje, show da Ludmilla, eu nem fiquei sabendo Olha, eu não sei não, mas eu acho que eu tô, tenho 24 anos vivendo como se tivesse 60, que a pessoa não tá ligada em mais nada, não sai de casa Tá tendo esse negócio aqui, tô precisando de umas amizades mais, sabe? Eu acordei pensando em você Ai, eu amo essa música de... Já faz um mês que não te vejo Ouvindo Marília Fazendo comida Eu já amo Meu dia Gente, eu tô muito aleatória hoje, meu Deus A música, eu tava ouvindo sertanejo e agora eu já tô no pagode E eu na vida sempre Agora eu vou tirar essa touca com a bicha, não vou aí? E ser feliz, né? Vou tirar esse cabelo Tá bonitinho Acabei de passar o reparador de pontas, ó Sempre uso esse, quando acabar eu vou usar esse de novo Duas vezes ao dia, tá, gente? Não esqueçam Deixa eu terminar de fazer comida que eu não terminei Gente, eu vou fazer o penteado, que eu sei que vocês vão me perguntar Mas já tem até aqui no meu de destaque, tá? Ó, eu sempre pego assim, ó Diminuindo aqui e aumentando pra cá Aí é assim, só você enfiar o pente assim, ó Pronto, peguei Aí eu divido essa parte pra não ficar muito, ó Boto essa e fico com essa E vou enrolando assim, ó Enrolei Pego o tic-tac Aí vai ajeitando também, né? Tá igual um... Sei lá o quê Até eu só quis ver Tic-tac Prendo Soltou Erro, erro de gravação Pronto, ficou E pronto Eu faço mais pra cá da franja Não consigo mais ela de frente, de lado, ficar caindo no olho Mais penteado Vem de tomar o Senhor Que se estende E me abençoa Mesmo sem merecer Pecador E pronto, amor de gravação E pronto, amor de gravação E pronto, amor de gravação Gente, meu direct só dá Nossa, achei que fosse você No vídeo que eu compartilhei da Alice Muita gente falando E aí eu... Por mim, gente, tudo bem Porque a Alice é maravilhosa Mas a Alice não é minha irmã Ela também não é minha prima Ela é minha amiga, tá? Vou falar com o pessoal, não? Tira a pepeta Oi, pessoal Isso Chegou agora da onde? Ei Cheguei agora Cheguei agora Tá bom, mas assim ninguém vai te ver Olha só Fala assim Boa noite, pessoal Boa noite Cheguei agora Você não chegou agora, Mata Vamos dormir Vamos dormir, pessoal Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite